Só um minuto. Ok, agora está gravando. Carla, então vamos lá. Vamos ler a número 1 comigo. Primeiro, peça um coquetel shaker e fie-lo com frasco. Tenta não... como é que eu vou falar? Não truncar as falas. Por mais que você leia devagar, leia devagar num compasso, como eu estou falando aqui. Não precisa ser rápido. Ok? Vamos lá comigo. First, take a cocktail shaker and fill it with crushed ice. First, take a cocktail shaker and fill it with crushed ice. Vamos praticar um pouco de linking das palavras, ligar uma palavra na outra. Fill it, fill it. Repeat with me, fill it. Fill it. Yes. Crushed ice. Crushed ice. Fill it with crushed ice. Fill it with crushed ice. Ok. Número 2. Número 2. Dandara, pode você, por favor? Número 2. Next, pour in one measure of tequila. Next, pour in one measure of tequila. Very good. Thank you. Clayilton, repeat with me, number 3. Then, pour in a quarter measure of triple sec. Clayilton, acabou de chegar, foi isso? Reorganizou minha lista, tinha caído e voltou. Eu nunca sei quando caiu e voltou, quando acabou de chegar. Eu vi que entrou na lista. Clayilton, a gente está lendo e tentando fazer um exercício de pronúncia, tá? Eu estou pedindo para os seus colegas e você também, para ler junto comigo algumas dessas sentenças. E para você, calhou de ser a 3. Repeat with me. Then, pour in a quarter measure of triple sec. Then, pour in a quarter measure of triple sec. Measure. Measure. Isso. Then, pour in a quarter measure of triple sec. Ok? Triple sec, a gente já discutiu. É um destilado extremamente forte. É cítrico. Ok? É um nome, digamos, é um nome próprio. Ok? Número 4. Número 4, o aluno é Dandara. Dandara, número 4. Then, squeeze some fresh lemon juice into the shaker. Eu? Isso. Dandara. Then, squeeze some fresh lemon juice into the shaker. Then, squeeze some fresh lemon juice into the shaker. Very good. Good pronunciation, Número 4. Dandara. Congratulations. Thank you. Como que eu posso fazer agora? Me sugere alguma coisa, Tanize? Para que ele participe. Pergunta para ele se ele consegue traduzir em português, em libras, né? O que diz a frase 5. Then, add a dash of lime juice. Para ele colocar na linguagem de sinais. Adicione o suco de um limão. É quase isso. É uma lima, na verdade. É uma outra fruta cítrica intermediária, né? Entre a laranja e o limão. Mas está certo, sim. Obrigado, Eteovino. Professor? Sim? A Sofia pediu para dizer que ela não vai conseguir abrir o microfone hoje. Ah, tudo bem. Vocês só me lembram, porque a minha memória é como a memória da Dori do Procurando Nemo, tá? Daqui a pouco eu esqueço. Next is Licia. Licia, number six. Read with me. Shake well to mix and till the liquids. Microfone está ok, Licia? É, professor. A Licia é outra intérprete. Desculpa. Livni, read with me, please. Shake well to mix and till the liquids. Oi, 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 oi. Me ouve? Sim. Como você está? Tinha bugado antes. Shake well to mix and till the liquids. Muito bem. Lembre-se, mix comes from mixture. Chill é aquilo que você faz quando você adiciona gelo em alguma coisa. Sabe aquele gelado que fica transpirando? É o verbo to chill, ok? Chill. É só lembrar do pinguinzinho lá do desenho do pica-pau, Chili Willy. Só que chili também pode ser outra coisa. Quem sabe? Quem me ajuda? Lá da banda, Chili Peppers, Red Rot Chili Peppers. O que é chili nesse contexto? Ardido? Isso, ardido, apimentado, picante. Então vai depender do contexto. Chill pode significar resfriamento, né? Ou pode significar picante, ok? A chili roast beef. A chili roast beef é um roast beef bem apimentado, ok? A chili food. Chili food ou chili beans, né? Que é aquela marca beans. São grãos, né? Como algo a... Sementes, né? De pimenta. Chili beans. Número 7. Número 7. Milena, por favor. Read with me. Can you speak, Milena? Milena? Eu vejo que você ativou o microfone, mas eu não vejo, não ouço o som. Você está usando algum fone de ouvido? Tenta tirar e colocar de novo. Ok. Enquanto a Milena ajusta os problemas técnicos, é o microfone do computador, ok. Vamos para a Mônica. Mônica, can you speak? Good morning. Hello. Nayara, can you talk to me? Yes. Ok. Good morning, Nayara. Good morning. Ok. Read with me, please, ok? Repeat with me. Número 7. Then, put some nice cubes after me, ok? Aldo, eu vou fazer tudo, aí você repete. Tenta reproduzir o ritmo, principalmente as ligações entre as palavras. Eu costumo dizer que ensinar idioma é muito parecido com ensinar música. Ensinar idioma oral é muito parecido com ensinar música. Tem ritmo e tem ligação entre as coisas. Então, fica atento às ligações entre uma palavra e outra. Vamos lá. Then, put some nice cubes into a salt rimed glass. Repeat with me. Then, put some nice cubes into a salt rimed glass. Isso. Vamos praticar algumas coisas? Ice cubes. É como se fosse o intermediário entre o U e o I. Cubes. Repeat. Cubes. Cubes. Isso. Esquece esse S final. Só dá um chiado. Cubes. Cubes. Isso. E esse daqui? Salt rimed. Salt rimed. Esquece o E. É como se não tivesse o E no final de rimed. Salt rimed. Salt rimed. Salt rimed glass. Salt rimed glass. Glace. Agora vamos à frase toda. Then, put some ice cubes into a salt rimed glass. Then, put some ice cubes. Cubes. Ai, você sei cubo e não faz. Cubes. 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 Uhum. Into a salt rimed glass. Very good. Number eight. Number eight. I'm talking to... Who was talking to me? Eu já perdi para eu pegar o próximo da lista. Era Milena, né? Nayara. 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 Sofia está sem microfone. Thais. Can you talk to me? Hi, teacher. Good morning, Thais. Number eight. Let's read with me. Finally, pour the margarita into the glass and serve. Finally, pour the margarita into the glass and serve. Perfect. Very good. Next one. Vanessa. Number nine. Can you talk to me, Vanessa? Do you have a microphone, Vanessa? Bom dia, professor. Good morning. How are you, Vanessa? Are you okay? I'm good, and you? I'm great. Okay, let's read number nine with me, please. Number nine is garnish with a slice of lime. Presta atenção no link em que isso aqui tem, na ligação entre uma palavra e outra. With a slice. Parece que esse TH vira um V. With a slice of lime. With a slice of lime. Garnish with a slice of lime. Repeat. Garnish with a slice of lime. Quase. Tá quase. Esse garnish aí tá bem maranhense, né? Não é problema não, tá? Eles entenderiam. Mas a gente vai dar uma melhorada nele. Fala comigo assim. Porteira. Pode decora que você é do interior de São Paulo. Porteira. Porta. Porteira. Porca. Porcaria. Põe a língua. Agora falando sério. Põe a língua no palato. Sabe o palato? Essa partezinha. O palato mole. O céu da boca. Sim, sim. Tenta repetir esse R aí. Falando assim. Torta. Gour. Garnish. Gournish. Isso. Tá melhorando. Agora, isso aqui. O do meio aqui. Deixa eu vir pro slide. Isso aqui a gente vai pronunciar quase que é como uma coisa só. With a slice. With a slice. Repeat. With a slice. With a slice. Isso. Viu como melhorou? Offline. Offline. Aquela palavra difícil e tensa. Gournish. Gournish. Muito bom. With a slice. With a slice. Offline. Offline. Metida. Agora vamos tudo? Gournish. With a slice of lime. Gournish. Off. A slice. Ai, eu me esqueci o resto. Calma. É por partes. Of lime. Of lime. With a slice of lime. With. With a slice of lime. With a slice of lime. With a slice of lime. Garnish with a slice of lime. Garnish. With a slice of lime. With a slice of lime. Importante também a gente entender o que você acabou de falar. Você lembra o significado de garnish? Quando você está fazendo um drink e você põe um slice of lemon no copo. Você põe um slice of orange, às vezes. Quando você vai fazer um sanduíche. Isso. Quando você vai fazer um sanduíche, a primeira coisa que você precisa é de two slices of bread. Né? Duas fatias de pão. Slice a fatia. E o garnish seria o que, então? O que ele faz com essa fatia de limão quando ele põe na taça? Ele decora. Isso. Ele garnish. Ok? Garnish. É exatamente esse sentido. Decorar. Então, agora nós vamos devagar. Eu vou falar os pedaços da frase. Você vai repetir comigo aos pedaços. Garnish. Garnish. With a slice. With a slice. Of lime. Of lime. Tem futuro. Tá? Tem futuro. É só praticar. That's good. Thank you very much. How was I talking to you? It was Vanessa, right? So, next, next exercise. Ok. Deixa eu pular para o próximo exercício. Eu preciso tirar o zoom. Deixa eu me achar nesse PDF. Um minutinho. So, we have the language studies section. O que a gente viu nesses áudios, nessa exploração do texto, foi alguns marcadores de sequência. A gente chama eles em inglês de sequence markers. Para que servem os sequence markers? Quando vocês fizeram o ensino médio, o professor de redação provavelmente ensinou a importância da coesão e da... Bora lá, gente? Os dois princípios fundamentais de uma boa redação tem que ter coesão e tem que ter... Coerência. Coerência. Me dá só um minuto, que alguém está batendo na porta bem na hora da aula. Deixa eu ver o que é. Só um minutinho. Desculpa, gente. Bateu e foi embora. Era vendedor. Ok. Então, esses markers, esses sequence markers, marcadores de sequência, eles são um auxílio para a tua coesão textual. Não só textual no quesito escrita, mas também no quesito oralidade. Você vai contar uma história. Você já viu criança contando história como que é? Aí o cara fez isso. Daí aquilo, daí aquilo outro, daí aquilo outro. É repetitivo. Ela só usa um marcador de sequência. Quando a gente vai ficando adulto e vai adquirindo mais linguagem, a gente começa a variar isso aqui. Então, fulano fez tal coisa. Em seguida, outra. Posteriormente. Então, a gente vai aprender alguns marcadores de sequência que são usados nesse texto. First. Ok. Next. Then. E tem alguns outros. O then, aqui de novo. O then é muito usado. É o então, né? Então, você tem o first para iniciar uma sequência de instruções. Você geralmente começa com first. Ok. E aí, depois você pode usar uma sequência de then e next. Alternando. Para construir uma sequência lógica. E, por último, o que vocês vão usar? Olha aqui no texto. Como é que ele termina o texto? Finally. Ok. É uma outra possibilidade. Finally. Geralmente, isso é usado como o último elemento de um texto. Então, eu vou selecionar algumas pessoas aqui para ler comigo os marcadores de sequência. Deixa eu ver. Pegar alguém que não participou. Ana Luisa, can you talk to me? Andrew? Andrew? Andrew, can you talk to me? Gente, conversar comigo é uma disciplina que envolve praticar a parte oral. Let me see. Misia, can you talk to me? Misia? Misia? País? Are you there? Oi, professor. Yes. Who's speaking? Ah, it's Andrew. Hey, Andrew. Help me here. Good morning, Andrew. É para mim ler a parte de cima aqui, professor. Yes. First of all, good morning. How are you? Are you okay? Good morning. Agora complicou, professor. No, complicou, não. Good morning. Repeat. Good morning. Good morning. Good morning. Yes. Good morning. How are you? Are you fine? I'm fine. And you? I'm fine. I'm fine. And you? Good, good. Let's read. Let's read the sequence markers in red, okay? In the red circles. Repeat with me. First. First. Next. Next. Then. Then. É esse then. Isso é um preciosismo, tá? De pronúncia. Se você falar then, as pessoas entendem com som de D. Mas o certo dele... Você sabe aquele ex-jogador de futebol, o Romário, que fala assim? Sim. Puxa um pouco para dentro. Aí, parceiro. Eu vou na janelinha aí, valeu. É como se você... É como se você fosse companheiro do Sindicato Metalúrgico do ABC. Companheiro. Igual o Lula fala. Then. Põe a língua... Isso. Você põe a língua entre os dois dentes da frente. Por isso que esse som se chama língua dental. Tá? Porque ele é produzido com língua e dentes. Os dois dentes da frente. Then. Then. Isso. É quase que um sopro. Então, vamos lá. First. Next. Then. Next. Then. Yes. Esses não são classe. Os únicos marcadores de sequência que a gente tem. Nós temos outros. E agora eu vou aqui para o Word mostrar para vocês outros marcadores. Me dêem só um minuto para eu achar o Word aqui. Então, além daqueles que a gente praticou. First. Next. Ben, vocês têm aquele que eu expliquei para vocês que termina o texto. Como que eu termino um texto, uma sequência de instruções? Qual é o nome disso? São advérbios. São marcadores de sequência, mas os marcadores de sequência são advérbios. que indicam a ordem das coisas. Como é o advérbio? É o? Tem a ver com fim? É o finally? Finally. E quais outros vocês conhecem? Vocês conhecem outros? Eu só tenho isso? Pensa no português. Primeiro isso. Depois, aquilo. E então, aquilo outro. E, finalmente, a última parte. É só isso que existe no português? É uma língua tão limitada assim? Se o português não é, o inglês não deve ser. Pensem aí em português quais os outros marcadores de sequência que vocês conhecem. Como é um outro jeito de eu dizer depois, em inglês? Sem ser com next. After. After. Só que after é sempre after alguma coisa. Após um processo, outro. Após isso, aquilo. Então, vocês vão usar o after that. Ou seja, após isso, alguma coisa. After that. Tem mais algum outro marcador de sequência que vocês conheçam em português que dá para a gente transpor? O after vale para o antes? Não, né? Before. 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 That. Antes disso. Ah, professor, eu posso substituir o that pelo nome do processo? Por exemplo, antes de assar. Before baking the bread pod. Aí você tira o that. Você está assando um pão. Antes de levar ao forno. Before. Aí o processo. You take to the oven. Então, antes de levar ao forno. Professor, o now vale para cá também? O now? Pode valer, porque no momento em que você está dando instruções, você está supondo hipoteticamente que a pessoa está ali com aquele processo na cabeça, né? Então, tem um now envolvido aí. Por exemplo, você está fazendo uma caipirinha. First, put some ice cubes in a glass. After that, put some sugar. Next. Put. Não. Agora, você pode falar. Now, put some cachaça into the glass. Next. Shake well. Entende? O now pode sim, supondo que o now é o momento em que você está fazendo a coisa. Então, vocês estão preparando alguma coisa. A instrução e o processo de fazer o que está sendo instruído é coincidente. No momento em que você instrui, você também está fazendo. Então, você pode usar o now sim. Muito bom. Então, vamos colocar aqui entre as opções o now. Vocês percebem a infinidade de palavras que vocês podem usar para fazer instruções? Como nós estamos falando de instruções, nós estamos falando de uma estrutura de tópicos. Uma frase, um marcador. Cada fala um período. É por isso que, em inglês, a gente chama esse símbolo aqui, esse aqui, de period. Por quê? Porque ele fecha um período. Vou voltar no professor de redação de vocês do ensino médio. Ele sempre mandava vocês fazerem períodos longos ou curtos. Escreva. Qual que é o melhor para o entendimento de um leitor mediano? Períodos longos ou períodos curtos? Ah, aqui, alguém escreveu no chat. Until that. Until that. Vale também? Vale. Vamos pôr aqui no meio. Until. Professor, o Etelvino disse que é períodos curtos. Períodos curtos. Muito bom, Etelvino. Muito obrigado. Então, é isso, gente. Until that é aquele processo que você, sei lá, botou o bolo no forno. Tem muita coisa a fazer, a não ser esperar? Então, until that, read the newspaper. Até lá, fica lendo jornal. É uma coisa que envolve uma espera, o until that. Tem um período de acontecimento aqui. Você faz alguma coisa. Now, put the cake in the oven. Ou seja, oven. Põe o bolo no forno. Until that. Prepare. Over. Prepare a cobertura, né? Já que o bolo está assando. Então, enquanto uma coisa acontece, enquanto isso ocorre, o que ocorre? O processo anterior, né? Você faz outra coisa. Você prepara a cobertura. Ok? Só um exemplo. Então, until that, que alguém perguntou. Alguém sugeriu pelo chat? Vale também. Percebam a infinidade de sequence markers. O tópico dessa aula de hoje é exatamente isso. Sequence markers. Que, na prática, são apenas advérbios, marcadores de sequência. Ok? Vamos, então, fazer o seguinte. Deixa eu voltar para o livro. Para o compartilhamento do livro. Ok? Para vocês entenderem. Então, vamos ler essas frases. E tendo em mente que a gente vai usar, no próximo exercício, esses sequence markers. Deixa eu escolher algumas pessoas que vão me ajudar. Eu gostaria de ter um voluntário agora. Eu não gosto de ficar voluntariando as pessoas, não. Vamos ler essas orações? Quem quer começar essa? First. Isso, Ana Luísa. Vamos lá. First, take a cocktail shaker. É para repetir? Yes. Na verdade, é para ler. É. Para ler e acaba sendo repetir porque eu dei o input. Só a primeira frase ou... Vamos ler tudo? Tudo. First, take a cocktail shaker. First, take a cocktail shaker. Enquanto você não precisar da minha ajuda, pode ir. Feel it? To cross the ice. Next, pour in a measure of tequila. They add a dash of lemon juice. Lime juice. Lime juice. Lime juice. Shake well. Then put some ice cubes. And some make glasses. Calma, calma, calma. Calminha. Salt-rimmed. Salt-rimmed glass. Glass. Slice with a slice of lemon. Lime. Lime. Again. Okay? Lime and lemon. It's different. Okay? Lime. In this case, they are using lime. Lime. Como feedback, só tentar compassar mais. Mas, às vezes, eu vou dar um exemplo de outra área. Menos é mais. Quando a gente vai mais devagar, a gente erra menos. Por quê? Por exemplo, eu tinha vontade de tocar. Aí, eu queria tocar igual o Joe Satriani. E eu descobri depois que música é muito mais melodia do que técnica, do que rapidez, do que velocidade. Então, vamos tentar de novo, Ana, um pouco mais devagar. Você vai ver que o seu rendimento vai melhorar. Não precisa começar do começo, não. Começa lá do Dan Add a Dash. Da terceira, terceiro círculo. Dan Add a Dash. Dan Add a Dash of Lime Juice. Shake while. Dan put some ice cups. And into a salt reming glasses. Garnished with a slice of lime. Great. Great. Very good. Very, very good. Melhorou bastante. É tudo uma questão de ritmo. A gente cria estereótipos, por causa dos nativos, de que falar bem é falar rápido. Mas quando você falou agora um pouco mais com o passado, você falou com a pronúncia melhor, você impostou melhor a sua voz. Ok? Isso vale para todo mundo aqui, tá? A gente não vai ter pressa de falar rápido. A gente vai ter a vontade de falar claro. De ser claro. Ok? Vamos lá. Temos um novo exercício. Eu até ouvindo gostaria de falar, professor. Sim. Diga, eu até ouvindo. Professor, eu fico observando, né? Que, por exemplo, às vezes as pessoas acham lá nos Estados Unidos, por exemplo, Ah, que precisa falar rápido. E você, o tradutor, por exemplo, É preciso que ele tenha essa tranquilidade, essa calma, para que ele consiga, de fato, fazer a tradução, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, o surdo está sinalizando em ASL, por exemplo, Então, o tradutor precisa ter esse cuidado também, essa postura de observar primeiro E falar compassadamente para que as pessoas, de fato, entendam. Do mesmo jeito que a língua de sinais. A gente precisa ter essa consciência de que precisa, sim, falar compassadamente. Do mesmo jeito que o sinalizante precisa ter calma. Muito bom. Muito bom. Exatamente isso, Etevino. Obrigado pela contribuição. E eu diria o seguinte. O melhor modelo de fala de qualquer idioma é a imprensa. A imprensa falada. Na imprensa falada, você não vê os locutores, os âncoras, falarem de maneira rápida, atropelada. Eles falam pausadamente. Os locutores de aeroportos, também de locais públicos, É sempre pausadamente, com a pronúncia e uma entonação tranquila. Acho que a melhor palavra é tranquilo. Ok. Obrigado, Etevino, pela intervenção. É exatamente esse ponto que eu queria chegar. A gente não vai ficar muito preocupado em falar rápido. Ah, professor, mas os áudios no livro são rápidos. Sim. Até nós chegarmos lá, nós temos um longo caminho a percorrer. Falando devagar, nós seremos entendidos. Por todos. Falando rápido, nós seremos entendidos apenas por nativos. Como nós vamos trabalhar, né? Eu imagino que no setor de vocês, de hotelaria e turismo, Vão trabalhar com todo o segmento de falantes de língua inglesa, Nativos e não nativos, vocês vão precisar muito mais ser compassados, né? Pausados do que ávidos falantes em velocidades absurdas. Ok? Então, vamos explorar o vocabulário para esta leitura. Ok? A gente tem algumas palavras aqui, e algumas são nomes próprios, tá? E eu gostaria de mostrar para vocês. E outras são termos que propriamente a gente pode traduzir. Angosturubiters. Deixa eu escolher aqui quem é que vai me ajudar com isso. Dandara, can you repeat with me? Angosturubiters. 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 Isso. Essa daqui, gente, eu precisei dar uma busca na Wikipedia. É um nome próprio, vocês veem que Angosturubiters é escrito com capital letter, né? Com letra maiúscula. E eu tive que fazer uma pesquisa que eu vou compartilhar com vocês. Só um minutinho, que eu vou compartilhar a guia. Agora vai ficar uma coisa de troca de guia o tempo todo, tá? Eu peço paciência a vocês. Porque a gente vai explorar o vocabulário. Angostura biters. Angostura é um bitter, ou seja, é uma bebida bitter, em inglês a gente traduz como amargo, tá? É uma bebida com travo, né? Com travo amargo, né? É um bitter concentrado e aromático, comumente utilizada no preparo de coquetéis clássicos e em várias receitas de cozinha. Produzida em uma única fábrica na cidade de Port of Spain, em Trinidad. Foi criada em 1824 na Venezuela, pelo médico alemão Dr. Johann Gottlieb Benjamin Seigert. Acho que é isso. Acho que é assim que pronuncia. Sua fórmula é mantida em absoluto sigilo até os dias de hoje. Angostura é o antigo nome de Ciudad Bolívar na Venezuela. Daí deriva a denominação da bebida, ok? Por isso que vem o nome próprio Angostura biters, tá? Que vem da cidade de Angostura, hoje com outro nome na Venezuela. E biters é um sabor levemente amargo, ok? Explicado? É um nome próprio, é difícil traduzir, tá? Aí agora a gente vai para uma coisinha mais simples. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar esse livro numa guia do Google Chrome para ficar um pouco mais simples, para eu ficar alternando entre guias. Me dêem um minuto, tá? Eu imagino que se eu compartilhar... Peraí, travou foi tudo. Eu ainda estou aqui na sala? Alguém me dá um help? Eu estou aqui? Estou na sala? Sim. Você está na sala ainda, por favor. Quem travou foi o meu PDF aqui. Sim. Deixa ele destravar, só um minuto. Deixa eu dar um Ctrl Alt Del. O Adobe aqui travou. Deixa eu parar o compartilhamento também. Ok, eu vou tentar arrastar o arquivo do livro aqui para dentro do navegador para ver se melhora a situação. Agora deixa eu ver se eu consigo compartilhar a guia. Eu só não vou conseguir editar, eu acho. Ok, vocês veem o livro, né? Deixa eu só ir para a página onde a gente estava. Não tem as ferramentas de edição. Ok. Ai meu Deus. O que eu fiz? Eu não apertei o Ctrl e o bicho passou de página. Ok. Gente, estou perdidaço. Só um minuto. Ok. Ok. Vou voltar a compartilhar. Ok, então, dá para ler esse quadro azul? Angostura beaters, ok? Está sim. Repita comigo. Bar Spoon. Camila, pode falar? Eu agora vou no Google Imagens e a gente vai ficar alternando. Repeat with me. Bar Spoon. Bar Spoon. Bar Spoon. Bar Spoon. É isso aqui, tá, gente? Vocês conseguem ver lá em destaque? Deixa eu tentar botar uma grande aqui. A Bar Spoon. Ok? Aqui no canto da tela. Bar Spoon. Right? Next one. Caster Sugar. Ailton. Can you repeat with me? Caster Sugar. No? No? Ailton, can't you speak? Maybe... Maybe... Lara? Lara? Are you there? Good morning. Good morning. Hello. Repeat with me. Caster Sugar. Ah, você não está vendo eu apontar. Professor, pode ir se eu estou bem. Pode falar um pouco mais. Mais alto? Oi, o meu áudio está bom para todos vocês? Ou será que é só para ela? Alô? Está bom, professor, o seu áudio. Ok. Acho que ela está com um problema, então, técnico. Deixa eu ver. Andrew. Andrew, can you help me? Can you repeat with me this one? Estou aqui, professor. Estou aqui. Yes. Caster Sugar. Repeat with me. Caster Sugar. Só um minuto. Se eu tivesse uma ferramenta aqui, não tem nenhuma ferramenta de apontar. É aí que está caindo as panelas aqui, professor. Ok. No problem. No problem. Você consegue ver o cursor do meu mouse? Aqui, ó. Caster Sugar. Está no quadro azul? Isso. Deixa eu dar o zoom aqui, peraí. Isso. No quadro azul. Ah, sim. Localizei, localizei. Caster Sugar. Caster Sugar. Isso. Sugar. É chiando mesmo assim. O que você supõe que seja um Caster Sugar? É um tipo do quê? Tipo de açúcar, professor. Isso. Esse tipo de açúcar aqui. Sabe? Esse bem fininho. Como que vocês chamam isso aqui nas receitas aqui no Brasil? É o famoso açúcar? Refinado. É, o refinado. Ele é um pouquinho mais fino que o refinado. Ele é o tal do açúcar de confeiteiro. Caster Sugar. Ok? Muito bom. Next one, Cherry. Cherry. Misia, repeat with me, please. Misia, do you have a microphone? Can you talk to me? Está aqui, professor. Hello. Vamos fazer duas, tá? Porque as suas são muito simples. Vamos fazer três. As minhas? Repeat with me. É. Cherry. Cherry. Aham. Vou mostrar para os seus colegas aqui o que é uma Cherry. This is Cherry. Ok. Next one. Chill. Repeat with me. Chill. Chill. Chill é um verbo que você lembra muito bem, né Misia? Chill significa o quê? Quando eu falo que eu quero chill the liquids with crushed ice, o que é chill? Ih, sumiu da minha cabeça. Estou nervosa. Sumiu não. Fique nervosa não. Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer um drink. I want to chill the wine, so I put ice in the glass. O que é o chill? Eu coloco ice no copo, né, in the glass, to chill the wine. Para fazer alguma coisa com o vinho. O que é que eu faço quando eu ponho ice em alguma coisa? Fica gelado. Isso, chill, chill. Então, resfriar, né, seria o verbo resfriar. E, finalmente, a sua última contribuição, que é cocktail glass. Repeat with me. Cocktail glass. Cocktail glass, which is this thing over here. This is a cocktail glass. Ok? Sempre no canto superior da tela, tá, gente? No canto superior direito. Cocktail glass. You have lots of cocktail glasses here. Different cocktail glasses. Ok? É melhor do que traduzir, é mostrar. Ok? Cocktail glass. Now, next one. Como que eu pronuncio o seu nome? É o Anderson ou o Vanderson? Can you talk to me? Vanderson? Vanderson? I don't know. Deve estar sem microfone. Mayra? Can you talk to me, Mayra? Ah, ok. Então, vou ficar sem saber como eu pronuncio. Ele respondeu aqui que está sem microfone. Deixa eu ver alguém que não participou ainda. André Luiz? Can you talk to me? Yes. Hello. Good morning, André. How are you? I'm fine. Ok. Very good. André, repeat with me, please. What's the meaning of fresh? Fresh pode ser o oposto de old, né? De algo que já está há muito tempo exposto em uma prateleira, no lugar. Fresh pode ser o oposto de hot, né? The weather today is... The breeze is fresh. The fresh breeze of the sea. Então, é aquela coisa... A ideia de frescor da praia, né? Então, fresh pode dar a ideia de... Por exemplo, fresh fish. É um peixe que acabou de ser pescado. Ele é fresh. Fresh breeze. Aí já dá a ideia de temperatura. E não mais de algo novo, algo recém-colhido, ou recém-pescado, ou recém-abatido. Ok? Fresh. A segunda palavra é... Essa daqui pega muita gente. Como que eu pronuncio essa palavra? Half. Repeat with me. Half. Half. Yes. Half is like this. É difícil... Não tem uma ferramenta de escrita no... No PDF do navegador. Eu vou colocar o meu... O meu processador de texto aqui. Só um minuto. Professor? Oi, estou aqui. Fica tipo aquela série americana... Two and a half men. Two and a half men. Exatamente. Deixa eu mostrar pra vocês... Visualmente, matematicamente... A noção de half. Half. E aí vocês dizem sempre... A metade de uma laranja. Half and orange. Eles usam sempre o artigo. Opa, não é na, não é en. Não é na. Half an orange. De novo, ele corrige sozinho. Half an apple. Meia maçã. Half a spoon. Meia colher de alguma coisa. Half a cup. Meia xícara de alguma coisa. É muito usado em receitas isso aqui. É muito usado em receitas isso aqui. Half. Você pronuncia half. A tendência é as pessoas se basearem na escrita e pronunciarem half. Cuidado. Half é nome de gente. Half é a pronúncia correta. Então, vamos lá no livro de novo. Ok. Próximo a me ajudar. Só um minuto. Próximo a me ajudar. Camila. Camila, can you participate? Do you have a microphone to talk to me? Hello. Hello. Good morning, Camila. How are you? I'm fine. Ok. Repeat with me. Liquid. Liquid. Is it necessary, class, to explain liquid for you? It's like in Portuguese. Yeah? Just the same as in Portuguese. Liquid. Like water is a liquid. Liquid. Wine is a liquid. Milk is a liquid. Ok? Well, sometimes water, when it becomes ice, it's a solid. So, solid and liquid, they are just like in Portuguese. Next one, Camila. Repeat with me. Mix. Mix. For example, to make a cake, you have to mix the flour, sugar, sugar, eggs, and milk. Mix. Ok? When you put in the mixer, vocês têm um instrumento de cozinha chamado mixer, o que é que ele faz? Ele mix. Para fazer estrux? É. Geralmente, a gente chama de mixer. Tem o blender, né? Que é o liquidificador. A gente chama de blender, né? O liquidificador é o blender. O mixer é a batedeira, né? Ele é um tipo de mixer também. Ok? E o próximo, olive. Olive. Mais fácil mostrar do que traduzir. Just a moment. Olive. Ok? Can you see? Yes. This is olive. Casa de tono, professor. Yes. Perfect. Aluna é uma beleza, né? A gente está se esforçando para não traduzir, aí o aluno vai lá e traduz. Mas está bom. Eu não recrimino, porque tem gente que aprende traduzindo, tem gente que aprende vendo, tem muitos aprendizados. Tem gente que tem a necessidade da tradução e eu respeito e aceito como uma forma de aprender. Ok? Mas é engraçado, porque o professor de inglês, ele geralmente tem essa ideia de que ele não pode falar português, né? Aí o aluno vai e fala, a gente sente um quentinho na alma, saber que o aluno entendeu. Ok. Next one. Deixa eu ver quem vai me ajudar. I'll choose someone. Sofia está com problema de microfone. Yana, can you talk to me? Do you have a microphone? Maybe Kathleen. Kathleen, can you talk to me? Hello, teacher. Hello. Pelo nome, ela vai falar o inglês absurdo. Os dois em inglês. Kathleen, can you write? Ok, Kathleen. Repeat with me. Squeeze. Squeeze. Yes. Squeeze. When you make orange juice, you have to squeeze the orange juice. Squeeze. You know? Apertar, espremer. Next one. Steer. Steer. Isso. Steer. Como é que eu vou explicar para vocês? Imagine, I prepare a espresso coffee. I put sugar in the coffee and steer. Understand? With a spoon, steer. É agitar, é agitar com a colher, né? É o mexer. Ok? Steer. Yes. Very good, eu estou ouvindo. É isso mesmo. Steer. É esse verbo aí. O próximo, você fica comigo, tá, Kathleen? Strain. Strain. Strain é fácil. Cozimento de macarrão. Vai aos passos do macarrão. First, you cook the spaghetti. Depois que ele está cozido, o que você tem que fazer? Você tem que ir? Escorrer. Strain. Isso. You have to strain it. E para strain o macarrão, você precisa usar um instrumento chamado strainer. É só botar um ER lá no final da palavra. Strainer. Em inglês, vocês não são obrigados a saber os nomes técnicos disso, porque isso é coisa para aluno de letras, tá? Mas a gente tem uma coisa chamada morfemas, né? Sufixos. O sufixo ER, em inglês, ele sempre vai significar aquele que faz alguma coisa. Por isso que eu sou um teacher. Porque a minha ação é teach. Teach é o verbo. Teacher é quem faz a ação. Strain é o verbo. escorrer. Strainer é o escorredor. Ok? E por último, deixa eu escolher mais uma pessoa para me ajudar. Carlos Eduardo, are you there? Yes. Good morning. How are you? Good morning. Não sei se eu falei com você já hoje. Acho que não, né? Eu estava respondendo aí as perguntas. Está meio à toa. Ah, ok. Então vamos lá. Triple sec. Repeat with me. Triple sec. Triple sec. Triple sec. Vamos ver o que é um triple sec? A gente vai precisar da ajuda da Wikipedia de novo. Tá? Na verdade, é mais conhecimento geral sobre destilados. Triple. Triple sec. É um licor cítrico incolor com sabor de laranja utilizado em diversos coquetéis e receitas para adoçá-los e conferir um leve toque cítrico. Vocês conheciam esse licor, gente? Alguém de vocês aqui conhecia? Eu conheço, professor. E chama triple sec também em português ou tem outro nomezinho? Isso. Isso. Geralmente eles colocam o nome da marca acompanhado de triple sec. Perfeito. E which cocktails do you make with triple sec? Catherine? Martini, que é um clássico da coquetelaria. Ele leva essa bebida. Já temos uma barwoman aqui. Isso, eu sou barwoman. Ah, você é barwoman? Isso. Algumas dessas palavras são bem... Você me vê sofrendo aqui e você não me ajuda quieto. Where do you work? Não entendi. Aonde eu trabalho? Yes, where do you work? Ah, eu trabalho no estaleiro gastrobar e em eventos. I work in... Vamos lá, em inglês. I work in estaleiro gastrobar. Good. Where is it? Is it in Ponta do Farol, Litorânea? Where is it? No centro histórico. Em centro histórico. Centro histórico. In downtown. Good. Very good. You can say in São Luís downtown. Okay? Or in São Luís historical downtown. Downtown é o conceito de centro. Downtown. Também. Very good. Então, tem toda a história aqui do triple sec. Depois, quem quiser ver. Okay? Agora, a gente vai voltar para o nosso livro. Então, esse é o vocabulário dessa lição. É um vocabulário bem familiar para a Kathleen. Que é o vocabulário de bar. Okay? De cocktails. Now, in Structures to Practice. Que é a parte mais gramatical da nossa lição. A gente vai ver o seguinte. Instructions and sequence markers. É um pouquinho mais do mesmo do que eu estava fazendo ali no Word. Make instructions with the base form of the verb. Professor. Ele está pedindo para vocês escreverem instruções com a forma base do verbo. A forma base dos verbos em inglês é sempre aquele verbo sem o to. Por exemplo, qual é a forma base do verbo to be? É o be. A forma base do verbo to go. É o go. A forma base do verbo to speak. É speak. O que ele chama que de forma base do verbo tem um nome muito mais bonito e adequado linguisticamente que se chama imperativo. Por que vocês acham que a gente vai usar imperativos? A gente tem a ideia de que imperativo é sempre mandar, né? Mas é só isso? Para que eu uso imperativos? Qual está sendo a aplicação dos imperativos nessa lição? Para instruir. E isso. Para instruir. Professores usam muito imperativos. Livros didáticos usam muito os verbos na forma imperativa. E o livro aqui está chamando as formas imperativas de base form of the verb. Forma base do verbo. Por quê? Porque em inglês faz sentido mesmo. Eu tenho o verbo no infinitivo. Infinitivo é aquele andar, correr, pular, fazer. Ar, er, ir, ir em português. No inglês não é uma terminação. É uma partícula no início. É um to. To do, to go, to stay, to speak, to work. Esse é o infinitivo. O que é o imperativo do português? Ande, corra, fale, faça. No português eu mexo na palavra. Eu faço uma inflexão na palavra. Eu faço uma manipulação da própria palavra. No inglês eu não preciso. Eu só tiro o to da forma infinitiva e eu já tenho um imperativo. Então, como que fica o imperativo de to go? Go, por exemplo. Vou dar uma instrução para alguém e ir ao correio para mim. Please. E aí vocês veem que já não estou mandando porque já tem um please. Please go to the post office. O verbo é to go, mas eu não usei o to. Please go to the post office. Eu vou pedir para vocês escreverem algo no quadro. Please write on the whiteboard. Veja que não tem o to do verbo to write. Eu tirei o to e usei só a parte do write. Ou seja, eu usei o que o livro está chamando de base form of the verb. Forma base do verbo. E aí ele dá exemplos. Vamos lá. Make instructions with the base form of the verb. For example, take, feel, power. Use sequence markers like first, next, then, finally. E todos aqueles outros que a gente aprendeu. Nós podemos usar. Não estamos limitados aos que o livro dá. To explain the order of the actions. Ou seja, qual é a importância do sequence marker? É justamente explicar a ordem que cada coisa acontece. Então eu vou pedir a ajuda de vocês coletivamente para a gente fazer um café expresso aqui no meu processador de texto. Vamos lá? Vocês vão ajudar. Vocês têm Google aí. Então vocês vão fazer pesquisas de vocabulário. E vão me dizer, gente, eu quero fazer um café. Eu nunca fiz um café na vida. Um expresso na vida. Um café coado, que todo mundo sabe fazer. Como que eu faço? O que que eu faço primeiro? Em português mesmo. Vamos lá. O que que acontece? Qual é a ordem das coisas? Pôr água para ferver? Pôr água para ferver? Sim. Primeiro? Vou pegar a panela. Então, peraí. Tá. Beleza. Vou pegar a panela. Vou pôr água para ferver. Se eu vou pôr água para ferver, eu suponho que eu não vou ferver no pinico. Vai ser na panela. Ok. Mas e aí? Como é que vocês vão falar isso assim, ó? Professor? O básico do básico. Primeira coisa. Como que é isso em inglês? Em português, vocês falaram. Primeiro, você vai pegar a panela. E aí? Em inglês. É utilizar o first. First. E aí a virgulazinha, né? First. O que que eu faço? O que que eu faço first, minha filha? Take a pan. Pan e panela, né? E eu sei que eu posso experimentar. Take a pan. É. Poderia ser também take a pot. Depende do utensílio, do tipo de panela. Mas pode ser a pan. É o mais comum mesmo. First take a pan. E aí? E agora? Como que eu digo e agora? Em inglês. And now. Now. Em vez de now, você pode usar o quê? A ideia de sequência. Botãozinho que vocês acertam no YouTube para o próximo vídeo. Next. Next. Put water in the pan. And. Water. And. Eu não lembro como fala ligar. And. Turn on. Turn on. Turn on. Oven. Turn on the oven? The oven. O forno? Vou fazer um café no forno? Não, 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 não. Não, né? Então, vamos lá. Turn on. Não é bem turn on que você quer dizer. É para acender o fogo, né? Lit. Light, né? Light. É. Luz, né? E para acender o fogo, eu uso o verbo to lit, que deriva da palavra light, né? Lit the fire. Ou simplesmente, next, put the water in the pan and boil it. Como que vocês traduziriam boil? Vocês já ouviram falar de um instrumento elétrico chamado boiler? Não. Os gaúchos usam muito para fazer chimarrão? Já viram o instrumento que os gaúchos usam para fazer chimarrão, que eles botam dentro da água e põe na tomada? Não. Resistência? Para perder, para... Isso. Se chama boiler, tá? O verbo boil, justamente esse verbo, né? Que a 100 graus, a nível do mar, acontece com a água. É a fervura. Next, put water in the pan and boil it. E agora? Nós vamos a next de novo. Qual o próximo passo? O que eu posso usar no lugar de um next aqui para ficar bonito? E as vírgulas, né, gente? No lugar do next agora, o que eu posso usar? Then. Then. E then o que mais, gente? Como que eu vou fazer meu cafezinho? A água ferveu. E aí? Put the water in the coffee. Put the water in the coffee. Assim, direto? Pôr a água dentro do café? Ou é o café dentro da água? Na verdade, é o café dentro da água. Ah, então só inverte a ordem, né? Put the coffee. Mas aqui em casa eu coloco two spoons of coffee. Eu acho que são dois aspectos. And two. Ah, two spoons of coffee. Then. Então aqui a gente vai para as medidas. Two spoons of coffee in the water. Vocês vão fazer um café maranhense mesmo, né? Um café nordestino. O paulista, ele não põe... Opa, tem um erro aqui. O paulista, ele não põe o café dentro da água. Ele põe o café dentro do... ...strainer. Dentro do strainer. Eu, como sou nordestino aculturado, fui criado lá, aí eu faço assim. Eu ponho no strainer. Mas eu vou seguir a receita de vocês. Then, put two spoons of coffee in the water. Aí vai cozinhar o café junto com a água ali. O que mais que tem que pôr? Sugar. Junto com o café, depois tem ordem ou não tem ordem, pode ser tudo junto. Ah. O que que vocês acham? Não tem ordem, né, gente? Eu coloco antes do café. Antes do café? Então a gente põe assim, mas... Then, put two spoons of coffee... Ah, você põe antes do café, né? Then, put two spoons of coffee in the water. Vamos acrescentar o açúcar antes, então? Antes desse then, no lugar do then, o que que eu posso usar? Além de next e then, o que que eu posso usar? Now or... In this moment? At this moment? At this moment, in this moment. Now put... How many spoons of sugar? Vai depender, né? 3 spoons of sugar. Eu sou formiga. I'll put 3 spoons of sugar and... Then... Você pode trazer esse and pra cá. Sugar. Fazer tudo na mesma... No mesmo período. And then... Preciso repetir o put. Eu já usei aqui. Olha a economia. Now put 3 spoons of sugar and then 2 spoons of coffee in the water. Tá, eu tenho aquela misturada lá. E agora? E agora? É o último passo? É o penúltimo? Qual que é agora? Já posso meter um final ali aqui? Ou ainda tem coisa pra fazer depois desse passo que vem agora? Tem que coar. Que é o último passo ou é o penúltimo? Eu acho que... Eu acho que... Pra mim é o último. Quero agarrar a garrafa pênica e vou coar. Finally... Heat... Or warm-up... Or warm-up... É melhor. Warm-up. Aqueça. Warm-up. A thermal... Or... Ou simplesmente, por incrível que pareça, a cooler. Que não é pra deixar cool. Que é pra deixar hot. Or finally warm-up... Ou se você quiser usar uma palavra mais coringa ainda. A recipient. And... Coar. Como que é o mesmo verbo coar? Lá do macarrão? Strain. Strain. And strain. Warm-up. Strain it. Teacher, onde você criou esse heat? A que é esse heat? A que é esse heat se refere? Finally, warm-up a recipient and strain it. Fazendo referência ao recipiente. O recipiente mesmo. Ou ao líquido. A mistura. Ah, verdade. Verdade. É isso. Warm-up a recipient. Você aquece o recipiente. E strain it. Eat o quê? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui eu chamo de eat. Essa gororoba aí. Strain it. Ok? Strain it. And, claro, and serve. Feito. Basicamente, o que o exercício que a gente vai fazer agora quer de vocês, e agora eu vou voltar para a tela do livro, é que vocês reproduzam esse tipo de instrução algumas vezes. Voltando aqui para o compartilhamento. Exemplo. Ele dá um outro exemplo. Vai ensinar. Olha aqui a Kathleen ajudando a gente. Ele vai ensinar a fazer uma blood Mary. Então, to make a blood Mary. Que é o propósito. Ele começa com o propósito. To make a blood Mary. First, take a glass. Olha aqui, ó. Marcador de sequência. First, you take. Que é a base form do verbo to take. Não é o que ele falou para usar? Make instructions with the base form of the verb. E mandou também usar os sequence markers. First, next, then, finally. Então, começa lá. To make a blood Mary. First, take a glass. Next, add some ice. Pour in two measures of vodka. Tá certo isso aqui, Kathleen? É isso mesmo? Eu não entendi a última parte, mas até... Essa mais estava certa. Então, vamos ver se você entende para me ajudar. Para ver se está certo isso aqui ou se essa receita é gambiarra. First, passo um. First, take a glass. Óbvio. Next, add some ice. Ok? Começa pelo gelo? Add some ice. Sim. Aí ele fala, pour in. Pour in, né? Olha para mim aqui. Despejar, né? Pour in. Two measures of vodka. Duas medidas, né? Duas doses, entendi. Isso. Two measures of vodka. Then, próximo passo. Fill the glass. Vai fazer alguma coisa fill, né? Preencher. Fill the glass with tomato juice. É isso mesmo que você usa? Tomato juice? Isso. Suco de tomate. Then, add a dash of Worcester sauce. Me ajuda. O que é esse Worcester sauce? Esse aí, eu não... Vamos pesquisar? Worcester. Worcester sauce. É um molho de alguma coisa. Sauce. Worcester. Worcester, eu já vi que é uma cidade em Massachusetts, tá? Que o Sérgio Moro chama Massachusetts. Worcester sauce. Vamos ver se tem, né? Worcester sauce. Não achei nenhuma informação. Deixa eu ver. Pesquisa mais geral. No Google geralzão. É o molho inglês, professor, eu acho. Worcester sauce. Então, ele deve estar falando de Worcester na Inglaterra e não em Massachusetts. Tá aqui, ó. Worcester sauce. Vou compartilhar a guia pra vocês. É esse rapazinho aqui, nesse pote. Mas esse é Worcester Sheer sauce. Sometimes called Worcester sauce. Ele tem esses dois nomes. It is a fermented liquid condiment created in the city of Worcester in Worcester Sheer, England. Traduzindo pra vocês, é um molho criado na cidade de Worcester, na província, lá não é bem a noção de estado, de Worcester Sheer, na Inglaterra, no século XIX. Você põe isso na sua Blood Mary, Kathleen? Ou a nossa já é adaptada? Ou a do livro que tá estranha? Não, algumas pessoas utilizam molho em inglês, outras não. Depende do bartender. Certinho. Então, vamos voltar pro nosso livro. Então, por enquanto tá certo, né? Por enquanto tá. Ok, Worcester sauce. And tabasco sauce. Esse aqui vocês conhecem mais? Tabasco sauce. Já ouviram falar? Também não. Também é um sauce. Tabasco, eu sei que é um tipo de pimenta, né? Eu acho que era no Subway, que eles tinham a época que eles vendiam esse molho nos lanches. Tabasco. Eu realmente tô ficando curiosa por essa bebida. Porque tem vários itens que eu imaginei que fossem pra comer a comida sabada. Tipo, se eu fossem dessa rúdica, eu imaginei que era uma sopa. Pois é. Vamos lá. Tabasco é, primeiro, que é uma marca registrada. É um hot sauce. É uma pimenta. Tabasco. Ok? Tabasco, pepper sauce. Vamos ver se a gente acha. Como é feito o molho tabasco. Tabasco, ou molho de tabasco, é um molho de pimenta fabricado nos Estados Unidos, conhecido e vendido em todo o mundo, de sabor picante. A gente prepara-se com pimentos vermelhos, capis com fruticens, da variedade tabasco, vinagre e sal. É um molho de pimenta. Vai molho de pimenta na Blood Mary? Sim. Sim, né? Então, tá indo. Não precisa necessariamente ser o tabasco. Pode ser substituído por pimenta do reino ou alguma outra pimenta. Até por questões culturais e pra tornar a coisa mais acessível. Exatamente. Porque, se não, se a gente for importar tudo com o preço do dólar, né? Já não basta gasolina, né? Que é preço de dólar. Mas a Tabasco vende aqui. Ela vende até no Mateus. Tem, né? Ela é produzida no Brasil? Acredito que sim, né? Eu não sei, mas acredito que deve ter. Mas tem aqui também. Certo. Vamos lá, então. Próximo. Tabasco sócio. Finally. E aí é o último passo, né? Finally. Stir. Lembra do stir? With a bar of spoon. And garnish. With a slice of lemon. Então, esse é o exemplo, tá? O que ele quer que você faça? Eu vou deixar isso aqui como uma tarefa pra vocês prepararem pra próxima aula. Nós temos três receitas pra fazer nesse exercício 3. Escrever instruções de como make a cafeteria of coffee. Como fazer um bulho, uma jarra de café. Que a gente acabou de fazer, né? Vocês vão reproduzir do jeito de vocês. Não o meu. O café de vocês. E depois eu vou pedir pra vocês me trazerem isso pra apresentar aqui. Como a sequência de vocês. A criação linguística de vocês. Tá? Em forma de narração. Não como escrita, tá? Eu não quero que vocês mostrem tela nem nada. Eu quero que vocês me digam. Então, em inglês, como fazer? Usando esses verbos coringa aqui, ó. Put coffee. Não só os verbos. O vocabulário em geral. Put coffee cafetiere. Então, first. Put the coffee in the cafetiere. Esse aqui ele vai usar uma cafetiere. Uma cafeteira elétrica. Então, ele já dá meio que a ordem. Boil water. Você vai pôr os verbos, né? Then boil the water. And fill the cafetiere. Etc, etc. O segundo. É uma instrução pra como enviar um e-mail. Coisa mais simples, né? O que vocês vão ter que fazer é usar os marcadores de sequência. First. Next. Then. E finally. E todos os outros que vocês conhecem. E alternados. E preencher com as palavras dadas. E o terceiro. How to register a guest. É um processo de check-in, né? Então, first. Give the guest a registration card. Next. Ask the guest to fill in. Fill in é preencher. Então, fill in o quê? Né? A registration form. Ou fill in a check-in form. Né? Vocês vão ser criativos aqui. Vai ficar como uma tarefa preparatória pra conversação do começo da próxima aula. Tá? Vocês vão narrar esses três processos pra mim. Como fazer uma cafeteira de café. Enviar um e-mail. E registrar um hóspede. In English. Ok? Baseado nessa aula. Quem tiver dificuldade. Vai assistir essa aula de novo. Ver a sequência que nós usamos lá pra fazer o meu café. O meu bule de café lá. E ver como foi manuseado. Tanto os marcadores de sequência. Como os verbos em sua forma base. Forma base é o quê? É o verbo sentiu. Pode falar, Andrew. Levantou a mão? Você queria falar? Sim, pode falar. Onde eu acho as videoaulas gravadas? Não siga. Elas estão todas na página inicial da disciplina. E na sessão vídeos. Na verdade, assim. Na página inicial, quando você entra pra cada tópico de aula. Vai ter um playerzinho com o vídeo. Ou um link. Eu não lembro agora se é um link. Eu acho que é só quando é YouTube que mostra o player. Mas tem sempre um link abaixo. Na página principal do SIGA. E também no menu esquerdo. Tem lá a sessão materiais. E lá vai ter vídeos. Aí vocês acham as gravações. Tá bom? E pra quem usa e-mail institucional. Essa que é a grande vantagem. Em primeira mão. Já chega um e-mail pra vocês. Assim que o vídeo termina de ser processado. Chega um e-mail dizendo. O vídeo da aula de hoje está pronto. A partir daquele momento. Você com aquele link. Pode acessar o vídeo gravado. Eu nem preciso disponibilizar. O e-mail vem automático. Pra todo mundo que entrou na sala. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu estou aqui fazendo a minha chamada. Vocês não estão vendo. Mas eu estou tirando os meus prints. Professor, em relação à atividade que o senhor passou. O senhor vai corrigir mesmo no SIGA, né? É sempre pelo SIGA. Sempre o envio pelo SIGA. Não é chatice minha. É pra não perder a lição de vocês. No meio de tantos e-mails. Então vocês vão fazer. Vão baixar o PDF no SIGA. Ou vão usar esse PDF grande. Que vocês têm do livro de exercício. Vão na lição apropriada. Resolve. Alguns preferem a mão. Outros preferem editar o PDF. Não tem problema. O importante é gerar um novo PDF. PDF apenas da lição, né? E me mandar. Pelo SIGA, pela área de envios do SIGA. E o Teovino já tinha me falado pelo WhatsApp. Que já tinha feito. Acho que foi sexta-feira. Sexta-feira. Se não me engano. Alguém quer falar alguma coisa? É o Teovino. Levantou a mão. Pode falar. Ele disse que já enviou em PDF. É. Ele tinha me falado pelo WhatsApp. Já está tudo certo. Sim, Kathleen? Professor, se eu poderia me informar em relação às atividades avaliativas. Se essa atividade já consta como atividade avaliativa. Ela sim. Todas elas, tá? Para cada lição, vocês vão ter... Existe uma nota 10 ideal que vocês tiram. Sim. Essa nota 10 ideal é... Eu fiz todas as lições. E eu errei dentro de uma margem de tolerância. Certo. Ou seja, vamos supor. A margem de tolerância. É os 75%. Que é mais ou menos o que eu considero. Mais do que 75%. Eu indico para refazer. Entendi. Então, no caso, professor, o senhor iria corrigir só... Eu travei. Não, porque a minha pergunta era, tipo assim, se o senhor iria fazer no cigarro, você só iria corrigir no cigarro. Ou na aula com a gente, entendeu? Não. Em aula não tem como, porque senão a gente fica travadaço. Entendeu? Eu vou olhar a lição de vocês, né? E eu não vou dar uma correção detalhada. Eu vou olhar meio que por amostragem. O exercício mais difícil daquela lição eu vou olhar. Entendeu? O exercício mais problemático. Ou aquilo que eu vejo que o meu aluno X tem um problema com a estrutura tal. Eu vou naquele exercício que tem naquela estrutura. Naquele eu vou dar um feedback detalhado. Mas não é um feedback totalmente... Deixa eu só ver aqui o que escreveram no chat. Tá, ok. Essa atividade que é para entregar hoje. Eu enviei, mas fica aparecendo no Siga como se não tivesse enviado. É porque eu coloquei no Siga a possibilidade de vocês enviarem infinitas vezes. Então, pode ser que você enviou e ele continua permitindo um novo envio. Por quê? Por que o aluno que fez, aí de repente lembra, poxa, eu errei tal coisa. Ou eu esqueci de fazer tal coisa. Vou enviar uma nova versão. Então, até o momento em que fecha a atividade, está aberto para envio. Pode ser isso, Milena. Dá uma conferida. Porque se o Siga confirma em verde que o seu arquivo foi enviado com sucesso, eu acho que não tem nenhum problema. Diga, Kathleen. Não, professor. Eu já falei porque eu esqueci de tirar a mãozinha. Então, é isso, Milena. Talvez seja a abertura para novo envio que está gerando confusão. O que mais? Então, assim, hoje encerra uma lição, eu devo dar um prazo extra. Eu vou dar uma prorrogada para que todo mundo entregue essa primeira. E aí, quem perguntou? Só para concluir. Então, como funciona a nota? Vão ser cinco lições? Então, cada lição vale dois. Ou seja, quem fez essa e ficou numa margem de tolerância dos erros, já tem um dois garantido. Quando a gente finalizar a lição oito, e você fizer a lição oito workbook, você vai ter quatro garantido. Quem fizer tudo, dentro de uma tolerância de erros, de 75% a 80%, vai ter dez. Esse é o dez que você tira no cotidiano do seu envolvimento com o trabalho de fazer lição do workbook. As outras duas notas são provas de múltipla escolha. Sim, pode falar aqui, Atlan. Em relação aos grupos que tem lá no CIGAR, vai ser um trabalho que vai ser feito em grupo? Eu criei grupos lá? Não, assim, lá tem... Ah, sim. Falando sobre reuniões com grupos e tal. Não, 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 não. Tem essa sessão de reunião com grupos? Sim, deixa eu te perguntar. Ah, sim, 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 sim. É porque, desculpa, gente, quando eu fui começar a disciplina, eu importei alguns dados de uma turma presencial que eu dei, tá? Ah, sim. E eu fiz tipo de um teatro naquela época. E quando a gente importa os dados, alguns dados que a gente não pretende fazer acabam vindo junto. Eu vou editar aquilo, tá? Ah, tá ok. Aquilo foi uma atividade presencial, foi tipo um teatro, uma encenação que a gente fez, o contexto permitia, né? A turma era menor, né? Então, acabou que eu pude fazer tipo de uma encenação oral. Dessa vez não vai ser possível. Eu vou trabalhar com duas provas de múltipla escolha e a sequência de cinco exercícios, tá? As cinco lições, talvez seis, se a gente avançar, se a gente tiver um rendimento que permita seis lições, mas a sexta vai ser uma lição coringa. não vou testá-la, não vou cobrar isso como parte da nota. Eu talvez dê a aula, talvez eu dê o conhecimento, mas não exigirei performance. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, minha conexão caiu. Sobre essa atividade que está aí, a senhora está apresentando, é para fazer e mandar agora? Não, não. Ela é uma forma de você se preparar para a próxima aula, tá? Eu não colocaria nem como obrigatória. É assim, aquela coisa que, se você fizer, é bom, né? Porque, na próxima aula, a gente vai começar coletando os resultados dessa atividade. Então, como vocês não têm lição para fazer por essa semana, eu acho que fazer essa atividade não vai tomar tanto tempo assim. São essas três instruções que vocês têm que escrever, que vai funcionar como atividade de aquecimento da próxima aula. Eu devo selecionar três alunos, cada um, para mostrar a sua sequência lógica de fazer cada uma dessas coisas. Preparar um café, mandar um e-mail, registrar um hóspede. Vou selecionar aleatoriamente. E essa atividade que o senhor colocou para mandar até hoje, ela foi a única atividade que o senhor passou para entregar no cigarro? Essa é obrigatória. Essa é a única, sim. Para cada lição finalizada, tem sempre uma atividade dessa, para uma semana depois. Então, a lógica é, hoje a gente não vai terminar a lição oito, né? Provavelmente vai terminar lá na terça. Se eu terminar a lição oito na terça, na terça ou na quarta mesmo, eu já abro uma atividade no SIGA, vencendo na próxima terça ou quarta. Dependendo, se eu abrir na quarta, vencer na quarta. Sempre sete dias entre a abertura e o encerramento. é essas notas dessas atividades que cada uma valendo dois vai compor ao fim do semestre uma de suas notas. A primeira nota que, em termos ideais, soma-se tudo, dá um dez. Ok? Então, quem deixar de fazer uma, uma que você deixa de fazer, tua nota um já cai para oito. Se você deixar de fazer duas, tua nota já cai para seis. Entendeu? Então, tipo, deixei de fazer três, já dá uma nota que vai baixar a tua média. Abaixo da média de aprovação. Então, não deixem de fazer. Isso aqui é praticamente um presente de pai que eu dou para vocês. De um pai bom. Porque eu dou para vocês a chance de tirar um dez. É só fazer e ficar dentro da margem dos setenta e cinco a oitenta por cento de acertos. É porque, professor, eu ainda não enviei ela. Eu vou prorrogar. Eu vou prorrogar. Eu vou prorrogar. Eu vou prorrogar o prazo. Eu vou prorrogar até terça-feira. Tá? Pode ser? Até terça-feira dá para todo mundo fazer? Dá sim, professor. Obrigada. Nada. Eu vou prorrogar ela agora. Assim que eu sair da aula, eu já vou entrar no Siga e vou prorrogar essa atividade. Tá? Não se preocupe. Quem já fez, já fez. Quem já fez e quer revisar vai ter tempo para revisar, para, de repente, subir uma nova versão. Tá? Quem está confiante, simplesmente esqueça. Né? Tudo bem. Já está feito. Tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Se está tudo certo, por hoje é só e a gente se vê terça-feira. Teve uma pergunta no chat, prof. É o Wanderson. Wanderson. Está perguntando se pode enviar as suas respostas. Pode. Desde que seja em arquivo PDF. E por que esse preciosismo? PDF não é editável. Então, ninguém vai poder falar assim, ah, professor, mas desconfigurou de um processador de texto para o outro. PDF, ele é universal, ele é padrão, abre em qualquer máquina, em qualquer celular, em qualquer canto que eu esteja eu posso abrir e ler. Tá? Por isso que mande só as respostas, mas mande em arquivo PDF. Tá bom? Sim, até ouvindo. Bom dia a todos. Professor, eu organizei a atividade, teve algumas coisas que eu fiquei em dúvida, né, outras coisas foram fáceis e na verdade é fácil de salvar em PDF, então é importante mesmo que a gente faça essa organização, porque se mandar, por exemplo, um Word, pode ser que no momento que o senhor abrir em outro lugar, isso acabe desconfigurando. Isso. Isso. Se você tiver alguma dúvida, Eteovino, quanto ao conteúdo, nós podemos marcar, e se a Tanize ou a Alicia puderem estar junto conosco, né, um horário de plantão em que eu possa cuidar das suas especificidades de dúvida, tá? Isso vale para qualquer outro aluno da turma, tá? Que esteja com dúvidas excessivas e que precise do meu apoio. Me mande um e-mail, tá? Sempre por e-mail, gente. O WhatsApp é mais difícil para mim, principalmente fim de semana, tá? Mas me mande um e-mail no meu e-mail institucional, josé.uxoa.ufima.br, me solicite um plantão de dúvidas, tá? E a gente marca um horário, só eu e a pessoa que está com a dúvida, a gente conversa 15 minutos, meia hora, o que for necessário para sanar a dúvida, tá bom? Basta me procurar, eu sou bastante acessível em relação a isso, tá? Então, Eteovino, se foi esse o seu caso, pode me mandar uma mensagem por e-mail, tá? Que a gente marca um horário e aí eu vejo com as meninas, com a Tanise ou com a Alicia, se elas podem estar junto para traduzir para a gente. Na verdade, professor, ele disse que só teve uma questão que ele não entendeu muito bem, uma alternativa de uma das questões, mas ele conseguiu responder todas as outras, ele compreendeu. Ele gostaria de tirar essa dúvida agora? Não, professor, não, não, tá tranquilo, eu posso ver depois. Ok, então, depois você me escreva e veja um horário para você numa tarde de preferência ou numa terça-feira. Professor, desculpe, em relação a Eteovino, ele não tem como ter um acompanhamento ou outro clube, por exemplo, porque ele precisaria de um intérprete e os intérpretes, nós temos um quantitativo muito reduzido e nós estamos com a nossa carga horária toda em sala de aula, então nós não teríamos que mudar esse suporte a outro horário. Entendi. Deixa eu te perguntar, para você mesmo, Tanise, você acha que seria efetivo a gente tirar essas dúvidas por escrito, então, por e-mail? Eu acredito que o melhor seria tirar as dúvidas no horário da aula, da próxima aula. Então, na próxima aula, Eteovino, se você puder, você me diz exatamente qual foi sua dúvida, em que página do livro e qual o exercício que eu tiro essa dúvida para você e para seus demais colegas, tá bom? Porque a sua dúvida pode ser a de outros. Tudo bem? Ok, professor. Ok, professor. No momento da aula, eu tiro as dúvidas com o senhor. Acredito que é melhor. Muito bom. Muito bom. Então, é isso, gente. Por hoje, a gente até passou bastante já do horário, já 15 minutos a mais. Bom almoço para todos, tá? E tenha um ótimo fim de semana e a gente se encontra na terça-feira. E me desculpem a falta da aula passada. Realmente, eu dificilmente estou ausente, mas dessa vez foi... É na segunda, né, professor? É na segunda. Desculpa, gente. Toda vez que eu falo terça, relevem segunda-feira, porque eu estou acostumado com turma de terça e quinta. A lógica ainda da regra, né? A regra geralmente é ser terça e quinta. É na segunda. Me perdoe. Segunda-feira, a gente se vê. Igualmente, professor. Bom final de semana. Valeu, bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, as intérpretes, obrigado. Obrigado. Obrigado.